Olá meus amores, hoje eu venho com a zenha de hidratação para vocês e a hidratação de hoje que eu vou usar é a da Inoar, o Baby Green a gente vai sair som de panela de pressão no fundo doada de pepa porque maria está aqui em baixo brincando no pepa e eu estou com o riano que é o vídeo de punha da semana então vai sair uma apresentação difícil eu fiz uma celade no meu cabelo sexta-feira passada tá como vocês sabem eu lavo meu cabelo duas vezes na semana então meu cabelo ainda está com a celade para vocês verem eu não dormi de touca esse final de semana porque eu estava na casa do meu namorado então eu não dormi de touca e eu fiz na sexta que eu fiquei sexta, sábado, domingo, segunda sem colocar a touca e o cabelo meio preso ainda está assim ó né então vamos lavar agora né o cabelo como está está bem macio eu estou com pena de lavar meu cabelo porque meu cabelo está bonito mas temos que lavar bom eu vou usar o shampoo da Aroma do Campo que o pessoal está dividindo muito o vídeo das coisas que eu estou usando para fortalecer e crescer o cabelo mas eu vou fazer esse vídeo para vocês tá então eu vou usar o shampoo da Aroma do Campo que ele está turbinado e depois eu vou falar a vocês o que foi que eu turbino é ele, certo? mas o baby queen da Inoa o baby queen aqui eu não sei direito quanto foi ele porque eu ganhei da Jack Portal um beijo minha linda gente e ele é muito cheiroso eu já usei ele umas duas vezes e agora eu vou fazer a resenha para vocês eu vou abrir ele aqui quer dizer eu vou tentar abrir né eu nunca consigo abrir esse tronco nunca consigo abrir ele é assim ó cheiroso o pacas o que é meu cheiroso o pessoal ele cai e faz ele é um pouco consistente tá e eu vou lavar o cabelo eu vou passar ele no cabelo e vou deixar uns 30 minutos com ele no cabelo mas é para todos os tipos de cabelo tá eu vou fazer a resenha dele tanto em vídeo como em blog então confira o post do blog que vai ficar aqui na descrição do vídeo que vai ter mais detalhes sobre ele certo? com foto para vocês e tudo mais então vamos lá lavar o cabelo com o nosso shampoo arovitão vamos que vamos olá amores gatos e lindos a Lili melhor Lili náticos né acho que eu vou começar o vídeo agora sim vamos voltar com o resultado da nossa hidratação de hoje certo meninas? bom é desculpa o barulho do começo do vídeo é que eu tava gravando a culinária da semana que é o cozido que já está aí no ar para vocês e tava gravando também a hidratação só que na segunda parte do vídeo é não vai dar não deu para colocar que era a parte que eu tava lavando o cabelo que eu tava porque ficou muito escuro e não sei que foi que houve e ficou muito embaçado focou muito então eu desisti de botar bom datação de hoje que eu fiz foi a da Inoar tá baby queen da Inoar não sei se vai dar para ver por cada claridade então chega bem pertinho baby queen da Inoar e quem me deu essa datação foi a minha linda amiga já que porta alto tá e gente eu estou apaixonada por essa hidratação tá eu não tinha usado ela ainda eu usei ela a primeira vez no cabelo de minha mãe sabe o que aconteceu? esqueci de contar isso no começo do vídeo minha mãe me roubou a hidratação tá minha mãe simplesmente disse que eu não ia usar a hidratação você não vai usar porque ela gostou bastante e o cheiro que fica no cabelo gente meu cabelo tá hiper mega super cheiroso e o cheiro que fica no cabelo é maravilhoso meu cabelo tá aqui seco natural tá meninas eu fiz aquela minha famosa é toca de veia certo eu fiz minha toca como eu fazia sempre quando eu usava ene eu deixo o cabelo úmido tá meio úmido e meio seco meio a meio tem vídeo no canal ensinando eu meu primeiro vídeo do canal ensinando né como deixar o cabelo liso sem chapinha então cabelo meio úmido meio seco eu venho passo um pouquinho de creme um pouquinho de óleo não só passo um pouquinho meio faço minha toca deixo uma hora de um lado deixo uma hora do lado e o cabelo seca assim ó parecendo que eu dei escova ou prancha né adoro então deixa de blá 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 né vamos lá o que é que eu tenho a dizer dessa hidratação gente essa hidratação é tudo é tudo ai eu achei o shampoo e o condicionador dela mas não achei a hidratação eu só vou comprar quando eu achar os três então é maravilhoso gente isso aqui é maravilhoso o cabelo fica super macio bem hidratado com cheiro não o cheiro que fica no cabelo é sofridente o cabelo fica brilhoso olha como tá meu cabelo 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 o cabelo fica super brilhoso o cabelo tá bem maleável tinha essa cor horrível que tá no cabelo né e a pessoa já conseguiu salvar o cabelo danificado já quer danificar de novo não gente não quero não mas eu vou pintar ele eu vou pintar ele tá e gente meu cabelo tá com a cor horrível olha a cor que tá esse cabelo olha ali seu cabelo tá com a cor linda sim sim mas eu não tô gostando dessa cor não tô não sei se eu boto um preto se eu boto um castanho acorda o vídeo é sobre outra cor depois eu falo sobre o cabelo então gente eu super recomendo essa hidratação da Enoar ela é maravilhosa tá esse baby cream ela é uma máscara para todos os tipos de cabelo certo hidratação profunda biro instantâneo e maciez PH balanceado sem sal é uma hidratação de 500 gramas tá eu lavei o cabelo com shampoo da da Arovitam certo eu lavei o cabelo com shampoo da Arovitam e deixei no cabelo por 30 minutos enxaguei com é enxaguei e condicionei com o mesmo condicionador deixei o cabelo secar firme a toque o cabelo esse aqui o resultado é esse aqui tá eu amei amei mesmo tô apaixonada por essa hidratação como eu já sei que por aqui onde eu moro vende eu vou esperar chegar outro pra poder comprar porque a minha já está pela metade porque Dona Maria só quer usar ela ela é branquinha assim tá e o cheiro gente é um cheiro de fruta um cheiro de fruta um misturado com outra coisa maravilhoso cheiro eu amei o cheiro tá eu vou deixar algumas coisas dela aqui no blog fotos do cabelo tudo lá no blog então acessa o blog aqui em baixo e se vocês gostaram desse vídeo dê um like aí que ajuda muito um beijo e um cheiro pra gente